Olha, a agropecuária é uma das atividades que mais emitem gases de efeito estufa. O programa Procarbono, de uma multinacional em parceria com a Embrapa, contribui para aumentar a produtividade e aliada boas práticas. Um dos principais pontos é a redução na emissão do gás efeito estufa. Veja agora os detalhes na reportagem de Ana Paula Azevedo e do Plínio César. A Leia Produtora Rural em Jatai, no sudoeste do estado. Há três anos, ela entrou no projeto Procarbono de uma multinacional em parceria com a Embrapa. A produtora recebeu durante esse período orientações para ampliar a produtividade no campo e a retirada de carbono do solo, por meio da intensificação de boas práticas sustentáveis. Na propriedade dela, foi selecionada uma área de 30 hectares para o projeto. Eu aderi a esse projeto por alguns motivos. Primeiro, porque eu vi que era um projeto que ia me trazer aumento de produtividade. Segundo, porque era um projeto feito a várias mãos. Tinha ali a Embrapa, outros pesquisadores, Exalc, USP, outras universidades do Rio Grande do Sul e outras empresas de consultoria. Aqui fala-se Data Farm, que é quem me assiste, e Ibra. E além disso, fazer dados, criar dados e provar para o mundo que a nossa agricultura é sustentável e ela é sequestradora e mitigadora de CO2. Entenda-se aqui, não estou falando de mercado de carbono, estou falando de práticas sustentáveis que entregam produtividade para o agricultor e entregam para a sociedade um ambiente mais limpo. As práticas estimuladas de plantio da multinacional visam um aumento de produtividade com maior sequestro de carbono dentro das áreas mais produtivas das propriedades. A gente começou a agricultura com um plantio direto, há 50 anos atrás. Plantio direto na palha. E aí o projeto, ele contempla o plantio direto nas palhas, já é o plural. Então hoje nós melhoramos. Então aqui nesse talhão, durante três anos, na cultura do milho, eu fazia na entrelinha um plantio de braquiária. E aí essa braquiária, ela ajuda no sequestro de carbono. Como? Ela me entrega um solo mais sadio, um solo com descompactação, um solo onde ele mantém a temperatura ideal para o plantio e outros benefícios. Então esse foi um dos manejos. O outro manejo que eles recomendaram foi a gente usar uma co-inuculação no momento do plantio. E outro manejo ainda foi a utilização de um nematicida para proteger a raiz da planta. Então esse projeto, ele é um projeto que eu tive que fazer investimento, assim como qualquer produtor tem que fazer um investimento. Muitas vezes ele não é de uma entrega imediata de resultado, mas ele é um ecossistema. E eu tendo um ecossistema equilibrado, eu tendo uma raiz saudável, eu vou produzir mais no mesmo metro quadrado. E eu produzindo mais, eu estou sequestrando mais. O projeto foi lançado em 2020 e conta hoje com mais de 2.600 produtores, que juntos já retiraram 500 mil toneladas de carbono do solo. As emissões de gases poluentes têm provocado drásticas mudanças climáticas, que representam grande preocupação para todos. Na agricultura, que depende de clima favorável, os desafios são constantes, para não prejudicar a produção de alimentos. O uso de boas práticas sustentáveis e que sequestrem carbono, elas são importantes por questão da rentabilidade do negócio do produtor. Então, hoje, para você ter uma efetividade em resultado final em lavoura, você tem que pensar em investir e ter bons resultados finais no que diz respeito à produção. A questão do sequestro de carbono e uma possível política de remuneração futura por esse sequestro, ela vai ser uma consequência de uma prática que é importante o produtor pensar. Então, hoje, nós conseguimos, dentro da fazenda, controlar, muitas vezes, a questão operacional. Nós conseguimos controlar a questão de estratégias de manejo, mas não conseguimos controlar a questão climática. Nós estamos vendo esse ano um pouco mais atípico. E quando você vai para essas linhas de trabalho, onde você coloca a mais espalhada no sistema, carbono no solo, investe em boas práticas de adubação, você consegue trazer produtividades melhores. Então, a questão futura da remuneração do sequestro de carbono por alguns produtores vai ser apenas uma consequência de uma prática que ele já passou a adotar nos últimos anos. Apesar de estar ganhando espaço, o mercado de crédito de carbono ainda enfrenta muitos desafios. No futuro, o Brasil vai ter que provar, através desses dados aqui, que nós somos sequestradores e que nossa soja e nosso milho, num país tropical, diferente das métricas que são nos impostos, que vem tudo da Europa, que são métricas de país temperado, eles não têm essa dinâmica que nós temos de plantar sobre a palha, de não revolver o solo, eles não têm essa dinâmica. Nós somos muito mais eficientes que eles. Nós entregamos muito mais toneladas de alimento por hectares do que a Europa. Eu acredito que esse mercado tem que ficar stand-by. É nós mudar as práticas, é nós mudar o sistema de cuidar o meio ambiente, com uma economia circular, evitar desperdícios, reciclagens, e cada vez mais trabalhar de uma maneira mais eficiente, que é o que a gente já faz aqui, com controle de praga, o MIP, a gente só usa inseticida onde há necessidade, a gente tem toda uma agricultura de precisão há mais de 12 anos, que a gente tem uma cautela e usar exatamente o necessário que precisa para o solo. Então, essas políticas e essas práticas que o Brasil já faz, que várias pessoas já fazem, grande maioria dos produtores, e só não é divulgado, não é registrado. E esse projeto pró-carbono, ele serviu, ele vai várias publicações, já está mostrando que o nosso número é diferente do que a Europa mostra de emissores, já está mostrando que nós somos mitigadores de crédito de carbono. E isso já é um bem para a sociedade e para o Brasil, já é um selo nosso. Em outubro, o Senado aprovou o projeto que regulamenta o mercado brasileiro de crédito de carbono, excluindo o agronegócio das obrigações previstas pelo sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa. O texto agora segue para a discussão na Câmara. O termo sustentabilidade nunca foi tão falado como nos últimos anos. As grandes indústrias também têm feito dever de casa para diminuir emissões de gases que causam o efeito estufa. Essa indústria de alimentos, uma das maiores do mundo, tem fábricas em vários estados. E está instalando biodigestores nas principais unidades. A ideia é dar um novo destino ao metano usado em suas operações. O projeto é referência no país e já foram investidos mais de 54 milhões de reais. O grande problema no passado com os biodigestores de maneira geral é que se pegava o biogás e se colocava já no gerador ou no motor. E se você não tratar esse biogás, ele pode corroer o equipamento e o seu investimento ir por água abaixo. Na prática, os biodigestores vão capturar o gás metano emitido pelas operações das unidades e transformar em biogás, um combustível limpo. O resultado vai gerar economia de baixo carbono. O biogás pode ser usado na geração de vapor das caldeiras das unidades, substituindo a biomassa como fonte de geração de energia e combustível para a frota das fábricas. A empresa quer liderar no setor de proteína esse uso do biogás e mostrar que é possível, além de preservar o meio ambiente, você ter um conceito de sustentabilidade, onde você vai conseguir gerar mais emprego, você vai conseguir ser mais competitivo, aumentar a sua produtividade e ainda assim preservando o meio ambiente.